A minha prima Marimila Vinha toda espampanando, cheio de brilho toda brilhante Uma rainha para a boda Interpressou numa talva lá para os lados da pera alva E partiu a proa toda Ai na vô, na vô, na vô Já despira minha roupa Tava linda de jasmim, me tem um dente na boca Gritou, 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 a amiga estou empenhada A blanca não era minha, emprestou-me a minha pinhada Ai na vô, na vô, na vô Vou já despira minha roupa Tava linda de jasmim, me tem um dente na boca Gritou, 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 a amiga estou empenhada A blanca não era minha, emprestou-me a minha pinhada A minha prima Marimila Quebrutama na revila Quero é cantar e bailar Vinha toda espampanando, cheio de brilho toda brilhante Uma rainha para a boda Interpressou numa talva lá para os lados da pera alva E partiu a proa toda Ai na vô, na vô, na vô Já despira minha roupa Tava linda de jasmim, me tem um dente na boca Gritou, 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 a amiga estou empenhada A blanca não era minha, emprestou-me a minha pinhada Ai na vô, na vô, na vô Vou já despira minha roupa Tava linda de jasmim, me tem um dente na boca Gritou, 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 a amiga estou empenhada A blanca não era minha, emprestou-me a minha pinhada Ai na vô, na vô, na vô Vou já despira minha roupa Tava linda de jasmim, me tem um dente na boca Gritou, 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 a amiga estou empenhada A blanca não era minha, emprestou-me a minha pinhada Ai na vô, na vô, na vô Vou já despira minha roupa Tava linda de jasmim, me tem um dente na boca Gritou, 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 a amiga estou empenhada A blanca não era minha, emprestou-me a minha pinhada A blanca não era minha, emprestou-me a minha pinhada O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdez e nascer Tens o blog do Carnaval